Teve uma cena na minha infância que eu lembro perfeitamente, parecia um menino na porta da minha casa, querendo comida. E aí ele falou pra mim que ele não tinha nada, eu tinha uma nota de dinheiro. Então eu peguei ela, rasguei, dei uma pra ela, fiquei com a metade. Inclusive a minha mãe dizia assim, que burrice, como é que você foi fazer isso de rasgar a nota? Não vale nada, não adianta isso. Dilma é filha da professora Dilma Jane e do imigrante búlgaro Pedro Rousseff. Se casaram em Uberaba e depois mudaram pra Belo Horizonte, onde Dilma nasceu e cresceu, sempre cercada por livros. A única coisa que meu pai falava é o seguinte, tem de estudar. Tem de estudar, tem de ler livro, muito livro. Aos 17 anos, Dilma ingressa no Colégio Estadual de Belo Horizonte e encontra uma nova realidade. Quando eu cheguei no Estadual Central, era simplesmente no mês do golpe que deu origem à ditadura militar. Era 64. O Estadual Central era uma efervescência. Me senti como um peixe dentro d'água, achei ali o máximo, achei aquele negócio que o Brasil tem de mudar. Dilma inicia então sua luta contra a ditadura, sua luta por um Brasil melhor. Ela é presa em 1970 e transferida para o presídio Tiradentes em São Paulo. Quando eu cheguei no Tiradentes, fui recebida com um abraço. Uma das primeiras pessoas, talvez a primeira que me abraçou e choramos muito foi ela. Mas ao mesmo tempo que chorava, ela ria e virava assim, quem diria, hein? Que de Belo Horizonte, da UFMG, nós iríamos nos encontrar aqui. Eu me lembro dela estudando sem parar. Ela gostava muito de estudar. E a Dilma tinha esse amor pelo Brasil, essa questão nacional, muito claro. Muito mais claro do que muita gente, do que eu também. A arte de você aguentar uma cadeia é viver a cadeia. Você não pode se negar a viver. A sensação que eu tenho é que a Dilma é uma pessoa para cima. A vida não a derrubou em momento nenhum. Dilma reencontra a liberdade três anos depois. E reconstrói sua vida em Porto Alegre, onde se casa e se torna mãe. Eu tive o privilégio de viver esses anos todos com ela. Do qual resultou uma filha, que nós amamos muito. A Paula é minha filha única, né? Criada com toda a... A maluquice que passa pela cabeça de uma mãe quando acha que seu bebê, né? Se estiver dormindo, está dormindo demais essa menina. Se estiver acordada, essa menina não está dormindo. Acho que a gente, quando nasce o filho, sabe qual a sensação? Que ser uma pessoa privilegiada, essa doação sem pedir nada em troca, é única. É única na vida. Ela se forma em economia, torna-se uma líder política respeitada e participa ativamente do processo de redemocratização do país. Eu resisti à ditadura, participei também do processo de redemocratização, que como processo de fechamento, também foi lento. Só que aí a gente tinha uma esperança que a gente via na sociedade a luz abrindo.